Salve, salve rapaziada, Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações rapaziada, obrigado de coração a todos pelos 454 mil inscritos, tamo junto, é nóis, então bora lá ver o vídeo. O link tá ligado, mano, é o melhor, você roda ele? Te요, tá ligado, mano? Quem nessa que Harley se fudeu? Como é que você fala que cê vai me amassar? Todos chamaram o seu nome, mano, cê quase correu, ot hoffei na roda, eu já tava aqui, você dançava de quatro na paine, zοmano, botar fraco pra caralho, tá de 여기ando brazo? Mano, bate com a novidade. Eu nem sabia de nada, mano, Deus foi muito bom nesse momento. É que eu tava querendo essa batalha e Ele vem e me manda esse treinamento. Ooooooo! O que o cara se enxerga? Com a mulher dele eu faço um tipo de improviso Que ele nunca gosta muito pra com mim, mas tem que gritar Tá ligado mano, que eu já te mato na batalha, cara Você sabe que eu tô rimando, why? Ainda bem que ele te moldou no treinamento Eu ainda moro a Budi Pox, cara, cê tá precisando Mano, cara, cê não tá rimando nada Tá ligado que eu te mato, mano, ele tá que me ama Uh, mano, eu gosto é fraco pra caralha, mano Aqui no treinamento é que eu me torno sai de cama Ooooooo! No trefe, no trefe No trefe, no trefe Pude pôr que eleva o clima Pude pôr que eleva o clima Rima em todas as modalidades Jayalook é muito flow e pouca rima Ooooooo! Pude pôr que eleva o clima Rima em todas as modalidades Só que Jayalook não tem dificuldade Muito flow e pouca rima Eu já mato na moral Mano, foi com pouca rima Que eu ganhei o estadual Ooooooo! 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 Mano, 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 ó Sabe qual é a nossa diferença? Agora que eu te falo aqui, por favor A panela que te fez chegar lá Foi a mesma que me prejudicou Ooooooo! Oiiii... O чем eu assumo um viaduto? Eu não faço com você Eu trago o título Que eu nem sou pra nada güey Ah, você não é caralho malos... Chato, você é feio pra caralho Eu não laço em panela nenhuma Eu te boto na panela E te aço com dente de alho Ooooooo! Eu tenho tudo de propício, mano Tá ligado Eu nunca exploro O tuo Você tá ligado Eu cálho já... Eu fico muito fraco, mano Por isso eu não faz oX Tá ligado? Mano, isso eu te imagino na batalha Vos quiser sabe Meu pipete de Anook magnata Eu não sou vampiro E nem seu lobisomem, porque se tá ligado, mano, é corrente de prata Microfone, eu sou racional e com certeza é nufazis de um homem leal Tá tudo bem nesse daqui? Sabe que agora você já entra em crise Toda a venda ele manda as rimas repetidas, então quando ele aqui manda é revista Na verdade, mano, é né, é duas caras, não azevedendo como é que eu te mato aqui na economização Realmente, mano, aqui é duas caras, um chupando de gibre e outro chupando limão Você nunca encaixa no pique, na verdade, tem é look, agora que é limão Aboste, foda-me, mano, cê não passa de um gastrite Fala, mas isso é complicado, você chama de feio tendo cara do capeta Sendo que você colocou o assunto, é até trocado, sendo que cê chupa o limão, o limão que faz careta Eu tenho duas fases, sabe como é? Já escutou o funk do Rio de Janeiro Uma fases com boné, outra fases sem boné Uma fases sem boné, uma fases com boné Mas calma, camarada, que eu respondo a altura Um tipo sem camisa, outro tipo sem camisa Pena que sua veste não muda a sua postura Nooooooooooooooooooooooo Fleck te bate agora, eu sou eu clago no metal Viu o fase de um homem, é leal, te espanco o leque, diário, tudo é certo Camisa, você tá na brisa, você não improvisa, aqui tá tudo conforme Hoje eu te bato, o movimento é retilírio, vai em mim, que no rap não vestiu o uniforme E aí, você já perde tio, tá ligado que aqui você não compete, viu? Que a bola vai chegando com o clipe ali que é bem melhor, por isso eu tô com a gente no tia, viu? Sertamente você fala que eu não vesti o uniforme, mano, isso é, mano, deve ser um crime Sala sua boca, nem fala de uniforme, isso aqui é hip hop, você não faz parte do time Tá ligado com isso, vai não, nunca vai chegar nos meus pés Mano, se botar um beat, trap, tá ligado que em campo eu sou camisa 10 Mano, trap, mano, você não é, por isso essa fita eu acho inacreditável Sendo que no trap você mete o pé e do time não vai chegar com a camiseta confortável E aí, não sei se você fosse o Igor, infelizmente não é da Recide Agora você vai perder com essas piadinhas de Janu e Lucentino, porque você já é tarde E aí, você já tá batendo, improvisa, falou de camisa, o verso é noral Só que você é a pole, então é camisa polo, bota a base que eu te ponco na base da polo, brau E aí, você é o que você espera, cara, namorada de Black Rima se supera Agora o moleque você já era Sala a boca, mano, você quer falar de futebol, você quer citar até o time do Brasil É positivo o rodo versus o minotóide, com certeza na minha dupla com a foto 5 mil Eu não uso camisa confortável, você não, tá pensando que XXL aqui tá fácil de encontrar? Mas relaxa que eu vou ficar rico com rap, não preciso comprar, eu só vou encomendar E aí, você sai do tempo, mano, que contra mim você toma um pau Você fala até do pose do rodo, você rima na fiaça que ninguém vai entender legal Ninguém vai entender legal, sabe que o Black é a vida na fé Cê tá de pose, é tiro de doze, já folo do pose, agora olha o Clé Vô... Você é rima e você dá de ré Sabe, camarada, que aqui o Black rima como Kisa, enquanto cê rima como Kimé Fala, Zé, do pose, eu sou mitologia, por isso que agora eu chungo o palco Aê, desculpa te avisar, ícaro, hoje eu vou testar sua fé, vamos ver se vai voar alto Vô... Só que eu não vou entender legal, mano, se você falar do meu pramengo Isso aqui é o policião e a minha favela ama Eita caralho, eita desgrama Isso aqui é o policião e a favela ama Eita caralho, eita desgrama Eu tô voando alto, ele tá de satanagem Olha pra minha mão quem é o pose de verdade Cê não rima nada, mano, cê já tá ligado Virei carioca no funk, vale pra tu É água? É água, é uísque, é de voo Esse cara mudou de lugar, dependendo do ponto de vista Porque ele é puxar saco, virei baiano, virei carioca e lá virou paulista Eu vou dar de onimu com a minha habilidade Fala de ser puxar saco, se garante de morrer, mas não com a localidade Vem no flow do funk, meu mano, e agora saia Não viro para estar nessa porra, nem tem praia Aí chega live, fala mó bem de São Paulo Fica lá com os carababa no ovo Só pra ter hype, pra fazer a alegria Falar que rima pro povo Vem no flow de funk, junto com os aliados O baile da Colômbia, jogador, seu flow quadrado Meu quadrado tá ligado, que agora eu vou ir Ficou um acelerador, me chame Jembape Sem maldade agora não dá pra entender esse verso aqui na dispensa Ele cantou o funk desde quando o Kevin do Chris pegou essa doença Você não manda rima improvisada, é na faixa de gada É só homem bomba, na guerra é isso ou nada Já é look arrombado, vem com o primeiro nome só cheio de decorada Mano, você não aguenta, já que é funk, é decorada Você tem sempre 50 Mano, percebeu na voz? Joga, punch e esquivo Rogerinho do que é? Mano, ele é o DJ Rogerinho Tá ligado, mano, que aqui nós não competes Antes da ideia, ser toita pra esquerda A duque pra direita e fechar com 17 Lembra que o pai que era funk? Aqui ele tá de marola Não é queiro, é quero quero Então hoje você vai parar na gaiola Você falou de 17, mano Aí vai ser um maluco, mano Você falou de 17 Ei, pega a rima, cara Eu sou Nário 17 Eu só te vedo sem bala Tá ligado, tô mandando free Quero que era não parar nada, mano Não é batalha que eu faço Não é, pare, eu te vi Sabe que agora eu não te vi Vou te matando, você vai perdendo agora nesse free Não é verdade, mano, tá ligado Que eu bato nesse cara que não é competente É funk, calhota, se toca A diferença de DJ, nada, penha e papo sua mente Lá na gaiola Lá na gaiola Hoje vai ser putaria E o poliseu Sabe que eu tô na nevada Sem o J.A. Tão sem levada E sem a bola É só rimar, decorar Atirando rima na sua cara Cê decora, eu sou freestyle Otário, já percebeu que eu faço na moral Emisse black slip, tira o chip, é sem sinal Para, meu parceiro, porque eu sou seu carrasco Você não fumou bem, eu que fumo o skunk da Vasco Tu pega até parada O crime é desse jeito, meu mano sem decorada Quem assistiu sabe que eu já fumei da lapa Mas eu pegar bizarro, agora é preçadão do jaca, cara Foi, 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 foi Rainha de novo Eita, tranquilo Eita, tranquilo Só que ele não é Cria Pega na amendoeira a boca lá do pontião Só quem sabe sabe Só ta ligado na ignorância É black sheep, você é moleque Enquanto eu sou cria, você é PC, é point É point black, Otávio, eu faço freestyle, não é da rua Por isso que eu te mato e nem ando as suas rimas são suas Claro que é minha verdade, é prematura Cria mano, não é criado, tu perde, tu é criatura Então para com essa porra, por favor Meu mano, isso aqui é terra de Salvador Eu sou criatura, você é burra, é apenas demente Quando ligar o beat eu viro um monstro na sua frente O fato é assim, vou sempre mordendo, é tipo um super saia Não meu mano, presta atenção que eu falo pra tu, dia é o confronto final O monstro mesmo foi Dudu O monstro mesmo foi Dudu, você fala pro povo Aí Dudu, normal, achei mais um baba-ovo Agora eu vou acabar com o treze, acabo com você Certamente mano, agora que eu vou te dizer Será que é filmar? Então deixa acontecer E você apanhando, vai passar até no Z3 Vai passar até no Z3, a rima de deprime Pode filmar na câmera, eu vou queimar, é o teu filme Você sabe que você é moleque, você tá ultrapassado Você é videocassete Quer queimar meu time mesmo, eu já nem sei Mas qual que é a fita do playboy aqui, eu acho que é blue-ray Não dá, não dá, não dá, não entendi A fita que cê manda é rima de pirataria Não é pirataria, só a rima que é roubada Não é vídeo cassete, cê rimando, é vídeo cacetada Já percebeu que nessa batalha eu vou te ganhar Olha na batalha, Jalu que vai perder pra mim Comercial é o reclame do Plim Plim Aí, o tempo implica, cê recebeu os brindos Esse é o reclame do Plim Plim Aí cala a boca, tio Eu sou Murilo Couto, olha o dedo, Brasil A história vai ser triste, um fim de um ponto Murilo Couto, ei, mas você já foi Agora eu sou Silvio Solti Te bato e falo, oi Mas eu sou o cara pra você Pensa muito agora, sua pistola é baba ovo Na verdade, mano, eu te batendo na batalha Todo mundo sabe, mano, vale a pena ver de novo Vale a pena ver de novo A tua rima não presta E você que tem que me chamar de Silvio Santo Te matando na batalha e hoje é ritmo de festa E você não é MC Infelizmente cê vai rodar na batalha O Tchal é o que virou, roda-roda, chiquitinho Tá ligado como é que eu te mato e eu já falo no caminho Hoje eu te quebro na batalha Eu te deixo em parada e pra terra seguro o aviãozinho Tá ligado como é que eu vou falando assim Alma gênera pop, alma é o hip hop em mim Mas eu nasci em março e você tá até apagando Não é aviãozinho do Silvio Santo Hoje você vê o MC-13 que é peixe voando Volta lá pra entender, sabe que agora Porque eu tenho peça de viagem Eu que tô caçando peixe onça, tartaruga, macaco e ele me chama de selvagem Obrigado de coração a todos que gostaram do vídeo Estão sempre se inscrevendo, estão sempre me apoiando Obrigado de coração pelo apoio, pelo carinho, rapaziada Rumo aos 450 mil inscritos E qual o termo e qual o próximo se você quer ver aqui no canal? Deixa aqui nos comentários Tamo junto, é nóis, falou, rima, sou o HD aqui Tchau